Hoje nós estamos celebrando o Márteres de Maria Goethe. Márteres significa que ele lhe dá a sua vida, o seu sangue, por uma causa. E no caso dos másteres cristãos, dão a sua vida por causa de um homem. Não de um homem qualquer, de uma pessoa. Cristo o ressuscitado. E por que as pessoas matam aqueles que creem em Jesus Cristo? Aqueles que creem no ressuscitado? Porque nós temos um modo de pensar, e o modo de pensar de Jesus Cristo, do ressuscitado, é diferente do nosso. Se esse modo de pensar é diferente do nosso, nos incomoda, nos machuca. O Alã gosta de dizer que a verdade tem aquela paz? Que dói mais liberta. Dói mais liberta. Ou seja, machuca dentro de nós aquilo que nós fazemos. E a palavra de Deus, não é o Padre Paulo, nem o Cristo, nem o Papa. A palavra de Deus vai e mexe com aquela situação que causa incômodo ou exalificação. Aqueles que estão incomodados com a palavra de Deus, fazem alguma coisa para retirar esse incômodo. E fazer alguma coisa significa não ir mais naquele lugar onde ouvimos aquela palavra. Ser indiferente. Às vezes nós não podemos sair do lugar. Eu tenho que permanecer. Então, eu... Há um produto que diz que os ouvidos não podem não ouvir, porque vocês estão em um local onde você tem que ouvir alguma coisa. Uma vez que você acordou e seus inimigos estão alertas, você tem que necessariamente ouvir, e a palavra vai entrar e vai ser entendida. Porém, eu posso ser indiferente daquela palavra. E ser indiferente de que você foi submetido a palavra, a palavra que é a verdade, mas essa palavra não encontrou morada em nós. Vocês devem se lembrar de Mateus capítulo 13, que aquele evangelho da semente que caiu em peca coroa, que caiu em subida as pedras, que caiu em meio do caminho e vieram a casa e se comeram. Ou seja, às vezes a palavra de Deus não encontra morada em nós. Não porque a palavra seja uma semente de má qualidade, mas porque nós não queremos. Nos incomoda, nos causa insatisfação. Eu posso dizer como eu sou. E a palavra de Deus quer que eu mude, que eu seja uma pessoa diferente. Porém, se você levar em consideração todas as mudanças na sua vida até hoje, foram mudanças dolorosas. Não é que a dor necessariamente acompanha a mudança, mas a dor necessariamente existe quando há uma vontade contrária àquilo que eu quero no presente momento. Ou seja, nós, todos os dias que estamos, como nos diz a ameaça, dentro do povo, tende a inércia, nós temos uma tendência a nos acomodar, a ficar sentados ou deitados, ou no modo de inventar que nos amparam em casa. A palavra de Deus vai nos proporcionar justamente essa mudança de vida para melhor, não para pior. Se é para melhor e não para pior, porque assim nós não mudamos, porque nós não queremos. E quando não querer? Quando isso for importante para nós. E o que posso fazer eu? Às vezes, nós não podemos matar as pessoas que nos incomodam com a palavra de Deus, porque nós somos seres civilizados. Então, não posso sair por aí dando um tiro, ou uma facada, ou outra coisa qualquer. Então, o que faço eu? Como nós somos seres civilizados, temos uma cidade, é um meio da civilização, então nós somos indiferentes. A indiferência, creio eu, é mais dolorosa do que a morte. Porque quando nós matamos uma pessoa de uma vez para sempre, pelo menos no seu corpo, e quando nós somos indiferentes a uma pessoa, todas as vezes que aquela pessoa nos vê, ela vai sentir a nossa indiferência. É como se nós perturássemos essa pessoa com uma faca e girássemos 360 graus para dentro do experimento, toda vez que nós adermos. Talvez seja uma dor incômoda se fosse uma vez. Mas todas as vezes que nós vemos essa pessoa é uma dor muito mais incômoda. É uma tortura. Hoje, nós vamos nos convidados a realivar o nosso tratamento de atilismo. Você também não viu que as pessoas infirmarem. Se o bicho aplicou o óleo no truque de vocês, na fronte, na terra. Para quê? Para que vocês sejam confirmados na terra. E confirmada na terra de vida. No rosto se manifestam dois indiferentes focos. Qual? O medo que há vergonha. Quando nós temos medo, o rosto fica pago. Quando nós temos vergonha, o rosto fica rubro, obedeiro. A mesma que há o tratamento que nos é concedido para que nós não sejamos. Não tenhamos nem medo, nem pergunte de dizer que somos os filhos de Deus. E que essa filiação divina se manifeste através das nossas palavras e de nossas ações. Mesmo que isso custe desapontar as pessoas. Gerar frustração ou humana. Relação desacadável entre eu e essa pessoa. Como nos diz a Bíblia, é o amor de Deus. Foi esse mesmo a verdade e a verdade foi verdade. Eu estou mesmo. A pessoa que quiser pode aceitar a liberdade de ver de Deus. Não o livro. Mas que ver de Deus através da Sua Palavra que é emitida pelos meus magos. Todos os dias nós somos convidados a essas duas opções. Ou pela verdade que liberta. Ou pela mentira que aprisiona e extravida. Precisamos de Deus que sempre tenhamos a força, a disposição e a energia. Sermos firmes e submissos. A palavra de Deus que é viva e eficaz. E que produz um fruto magnífico e maravilhoso em cada um de nós. Amém.